Olá, boa noite para você, para a sua família. Estamos começando mais um culto da nossa semana de oração que iniciamos ontem com o pastor Michelson Borges e que tem como título Laodicianos, o povo do juízo. Eu espero que você ao longo dessa semana, ao compreender como Deus tem guiado a sua igreja desde o seu início e a conduzirá até o tempo do fim, eu espero que você tenha um grande crescimento espiritual nessa semana. E eu quero convidar você a leitura de um verso da Bíblia no livro de Isaías, capítulo 48, verso 17. Essa palavra de Deus ao seu coração diz o seguinte Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guarda pelo caminho em que deves andar. Antes de me ajoelhar com você, com a sua família, eu quero desafiar você a colocar aí no nosso chat todas as suas necessidades, todos os seus pedidos, até mesmo os seus agradecimentos. Nós estaremos aqui todas as noites, todos os dias, orando e intercedendo por você e pela sua família, para que você não apenas cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, mas também receba muitas bênçãos do Senhor durante essa semana. Então eu convido você, se possível, a se ajoelhar comigo para que nesse momento possamos juntos nos colocarmos na presença de Deus e buscarmos o seu poder para recebermos a sua bênção nessa noite. Ajoelhe-se comigo. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pela vida, muito obrigado porque o Senhor tem guiado a nossa vida, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. Estamos em um momento especial de comunhão contigo e durante todas as noites nós te buscaremos, nós invocaremos o teu nome, nós buscaremos encontrar no Senhor o refúgio para as nossas necessidades. Querido Deus, esta é uma oração de intercessão, uma oração em que queremos colocar diante do Senhor a nossa vida primeiramente, o nosso coração e pedir que o Senhor o transforme, que o Senhor mude a nossa mente, o nosso coração e nos dê a percepção clara daquilo que precisamos compreender nesse momento tão importante da história em que estamos vivendo. Estamos em uma semana de reavivamento, estamos em uma semana de comunhão mais íntima com o Senhor e o que queremos é a tua bênção, queremos a certeza de que ao final dessa semana nós estaremos muito mais próximos do Senhor, de que o Senhor ouviu a nossa oração, a nossa súplica e de que a tua bênção repousou sobre a nossa vida. Portanto, Senhor, nesta hora eu coloco a cada filho teu que está aqui por perto ou longe, que está aqui no Brasil ou fora do Brasil, em qualquer lugar aonde ele se encontre, que a tua bênção o alcance nessa hora e que a tua palavra, mais uma vez ao ser aberta, ela tenha um lugar especial no coração dos teus filhos. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. E eu quero de maneira muito especial agora apresentar para você o orador da nossa semana, que hoje trará o tema A Chegada do Adventismo ao Brasil. Que Deus abençoe mais uma vez o pastor Michelson Borges e que a sua palavra seja a palavra que o Senhor quer que a gente ouça e que a nossa fé seja fortalecida nessa noite. Que Deus te abençoe e que Deus te dê um abençoado culto. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho para dar prosseguimento à série Laodiceanos O Povo do Juízo. Estamos dedicando uma semana para refletir na identidade adventista, uma semana para refletir um pouco sobre a mensagem de Deus ao povo de Laodiceia. É verdade que neste livro, no Apocalipse, quando encontramos ali a sétima igreja, nessa sequência de sete, há várias dessas sequências, e você deve conhecer já as profecias apocalípticas e sabe que, no conceito historicista, essas séries de sete se cumprem ao longo da história, começando no tempo de João e avançando até a volta de Jesus. Portanto, a sétima igreja, a Laodiceia, ela está ali localizada exatamente no momento que antecede a volta de Cristo. Quando lemos esse trechinho ali do Apocalipse, percebemos que há algumas repreensões bastante sérias, bastante duras até. No entanto, logo em seguida é dito assim, em que Deus repreende e castiga aqueles a quem Ele ama. E eu quero focar nesse ponto. Deus ama essa igreja, mesmo tendo seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, e Ele quer despertar dentro desse povo um remanescente, pessoas sinceras, pessoas que se dediquem de coração a essa obra e anunciem a volta de Jesus com o poder. Nessa semana queremos meditar no que é preciso fazer para que nós possamos fazer parte desse movimento, desse remanescente, reconsagrar nossa vida, dedicar-nos a Deus para como os pioneiros também alcançarmos o sucesso com o poder do Espírito Santo. Deus, quando Jesus, quando estabeleceu a igreja cristã, inicialmente, contava com um punhado de pessoas, muitas das quais bastante humildes, quase letradas, sem condições de usar tecnologias, porque não tinham, e no entanto, capacitados pela chuva temporã, pelo poder do Espírito, eles fizeram uma obra tremenda. de igual maneira, ou de semelhante maneira, no tempo do desapontamento de 1844, ele também usou um punhado de pessoas simples, pessoas que não tinham também grandes recursos, mas com o poder do Espírito Santo, fizeram muito para Deus, fizeram muito para o avançamento da causa. E ele quer fazer a mesma coisa hoje, conosco, com você, comigo, usar-nos, encher-nos do seu Espírito, para que possamos fazer a proclamação final da volta de Jesus. Ontem, de manhã, nós analisamos um pouquinho da história do Adventismo, como ele surgiu no mundo, 1844, que marca aquele grande desapontamento, semelhante ao desapontamento da cruz, depois do qual surge, então, a igreja cristã, primitiva, pessoas ali foram testadas, por aquela dor, por aquele sofrimento, de perceber que a idealização que eles haviam feito, do Messias, não havia se concretizado, tinham que entender ainda que Messias era esse, que rei era esse, e acabaram entendendo. A maioria, é verdade, abandonou Jesus, mas aqueles que ficaram firmes, esperando uma resposta, esperando um esclarecimento, e o conforto, foram grandemente abençoados, e foi com essas pessoas que Deus realmente abalou o mundo, pregando uma mensagem poderosa. Em 1844, havia também multidões, na expectativa de ver Jesus voltar, porque essa foi a pregação, esse foi o motivo do desapontamento, profetizaram o evento errado, na data correta. Quando a data passou, multidões abandonaram esse movimento, várias pessoas voltaram para suas igrejas, alguns deixaram até de crer em Deus, mas os que ficaram firmes, aqueles que buscaram a Deus, aqueles que esperaram pela resposta divina, esses foram usados poderosamente por Deus, para trazer uma mensagem de reforma para o mundo. Semelhantemente à primeira reforma protestante, no século XIX, Deus promove uma nova reforma, em termos, porque verdades que estavam sepultadas pelo pó da história, com o tempo, acabaram sendo redescobertas por esse povo, esse povo adventista. Por que adventista? Por que esperavam o advento, a volta de Jesus? Então eles redescobrem o sábado, o memorial da criação, estudando a Bíblia. Eles redescobrem a verdade com respeito ao estado do ser humano na morte, descobrem que o ser humano é mortal, e depende de Deus totalmente para viver, aqui e eternamente. Redescobrem a verdade preciosa do santuário, e outras mais, como a reforma de saúde, e com essas redescobertas, eles vão se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, e sendo insuflados pelo Espírito Santo, motivados pelo Espírito Santo, para sair ao mundo e pregar. 1844. Algum tempo se passa, e eis que em 1880, essa mensagem também chega ao nosso querido Brasil. E aqui, igualmente, Deus usa homens e mulheres sinceros, humildes, com poucos recursos, para trazer uma mensagem poderosa ao nosso país. Os anos se passam, e hoje temos a alegria de ser o maior país em termos de presença adventista no mundo. Como é bom ver o poder de Deus agindo. Aquilo que começa com um grãozinho de mostarda, cresce, se torna uma árvore frondosa. Eu quero fazer um teste com vocês agora, aqui. Essa foto aqui é muito especial. Foi uma reunião, lá no começo do século, em que estiveram presentes vários líderes, pioneiros da igreja aqui no Brasil. E eu quero mostrar alguns rostos aqui para você, para ver se você conhece, ou saberia identificar essas pessoas. Por exemplo, você sabe quem foi esse homem? Vejam como é importante a gente relembrar, para honrar também a memória das pessoas. Depois eu vou ler um texto bíblico, que nos dá realmente essa motivação, para nós sabermos quem são os pioneiros, honrarmos a memória deles, e imitarmos a forma como eles agiram, a forma como eles creram e trabalharam. E este aqui, você sabe quem é? Quem foi? Não se preocupe, se você não sabe, eu vou dizer daqui a pouquinho quem foram esses grandes homens. Este aqui, já viu em algum lugar? Saberia dizer quem é? Quem foi essa pessoa? Um grande missionário, um grande pioneiro. Enfim, Hebreus capítulo 13, verso 7, é um texto muito importante, e eu gosto de lê-lo na versão Bíblia e Linguagem de hoje, que diz assim, lembre-se de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que tinham. Portanto, há respaldo bíblico, para nós realmente rememorarmos, trazer sempre à memória o feito dos pioneiros. E não só isso, não é só para que possamos abrir um álbum de História da Família, o que também é gostoso, também vale a pena fazer de vez em quando, mas é mais do que isso. É para que nós possamos pensar na forma como eles viveram e até como morreram. No fim desse sermão, dessa apresentação, eu quero dizer para você o que foi que mais trouxe impacto à minha vida quando eu pesquisava para escrever a minha tese de meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC. Outro texto, Hebreus 13, aqui está o TCC, em 1996, como eu disse um pouquinho ontem, aqui eu vou relembrar, eu precisava decidir que trabalho de conclusão de curso eu devia fazer para concluir jornalismo lá na Federal de Santa Catarina. E eu pensei, por que não contribuir com a Igreja trazendo essas histórias que estavam esparsas aqui, acolá em alguns livros e artigos, agrupar tudo isso, entrevistar pioneiros, conhecer as histórias. E eu me dediquei, pelo menos uns seis meses, a essa pesquisa jornalística. E depois, esse livro aqui foi publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, com o título A Chegada do Adventismo ao Brasil. E eu sempre digo, e repito, que a minha experiência como adventista foi tremendamente impactada pelo conhecimento da história dos pioneiros. Realmente, vale a pena conhecer essas histórias, vale a pena ser inspirado pelo exemplo dos pioneiros. E este ano, o livro vai ser relançado, essa é a nova capa, com novas histórias que foram descobertas, com novas pesquisas. E eu espero que você seja também inspirado por esse livro, assim como eu fui inspirado pela história dos pioneiros. Vamos começar, então, pelo começo. Aqui no Brasil, tudo tem início, no início da década de 80, quando um jovem, lá de Brusque, chamado Borchard, ele se envolve numa briga e aparentemente nessa briga acabou matando o seu oponente. Com medo de ser preso, de ser pego pela polícia, ele então foge, e o mapa aqui mostra realmente que ele teve que percorrer um longo caminho, lá de Brusque até o porto de Itajaí, isso em Santa Catarina, caminhou ali vários dias no meio da mata, evitando o rio, que era o caminho mais comum e ali poderia ser descoberto, preso, não é? E ele embarca em um navio clandestinamente. Aqui eu tenho uma outra foto de satélite, você vê que era uma região bastante montanhosa, bastante complicada, então foi realmente uma fuga bem difícil. Ele chega, então, ao porto Itajaí, aí está uma foto de 1900, e ali, como eu disse, embarca, então, num navio escondido. Bem, aí está a vila de Brusque, onde ele morava no início do século XX. Esse jovem Borchard, então, no navio, em algum momento ele é descoberto ali pelo capitão, pela tripulação, e não tinha mais o que fazer com esse rapaz, não iam jogá-lo ao mar para os tubarões, então ele trabalha para pagar a passagem. Provavelmente, numa das escalas dessa viagem na Inglaterra, porque lá já havia alguns missionários trabalhando, missionários adventistas, ali já havia uma equipe que distribuía literatura para vários lugares, porque a Inglaterra, nesse momento, era uma espécie de confluência, de rotas, então dali era mais fácil enviar literatura adventista para outros lugares. Provavelmente ali, Borchard deve ter conhecido então os missionários que lhe perguntaram, você vem do Brasil? Ele ficou inicialmente um pouco preocupado, será que me encontraram aqui? Mas aí percebeu que não tinha perigo, porque eram realmente missionários, eram cristãos, né? E aí ele disse, sim, eu vim do Brasil. Os dois perguntaram para ele, você conhece alguém lá que teria interesse em receber literatura adventista, literatura cristã de graça. Ele se lembrou do padrasto Carlos Drefck, que era luterano, e disse, olha, o meu padrasto talvez se interesse por isso, porque ele é cristão, é luterano e gosta de ler. Então eles anotaram o endereço e poucas semanas depois chega ali a Brusque, nessa casa comercial que pertencia ao senhor Davi Hort, um pacote de revistas intituladas Stim der Wahrheit, que quer dizer a voz da verdade. Então nesse casarão, que era uma espécie de entreposto comercial, era uma mercearia, algo assim, e também hotel, às vezes, porque ficava próximo do rio Itajaí, que passa para o Brusque, aqui então foi aberto o pacote. Aí uma outra foto desse casarão, já bem antigas, aqui eu tenho duas mais recentes, está localizado em Brusque, está lá de pé ainda, aqui uma ocasião em que eu visitei, um pouco mais recentemente esse local, enfim, ali então chegou o pacote com dez revistas com essa inscrição de capa. O senhor Drefck ficou meio desconfiado, porque ele não havia pedido nada, não sabia do contato do sobrinho lá com os missionários e quando chegou o pacote, ele desconfiado não quis abri-lo, mas os amigos que estavam em volta ali na venda, naquela loja, naquela casarão comercial, o incentivaram, abra, o selo estava ali, Estados Unidos, ficaram curiosos, e queriam saber o que tinha dentro. Relutante, ele acabou abrindo o pacote e então se deparou com as dez revistas Stimm der Wahrheit. Ele achou curioso, mas não se interessou tanto assim por aquilo, distribuiu as demais ali para as pessoas que estavam em volta, aquelas revistas, e então o senhor Davi Hort, o dono do casarão, pegou uma para si e quem estava presente também naquela cena histórica era o filho de Davi Hort, o Adolfo Hort. Adolfo tinha cerca de dez anos naquele momento, estava ali, imagina uma criança, eu fico imaginando as cenas, talvez sentado em cima de algumas sacas de feijão e observando o pacote sendo aberto. E naquele momento, Adolfo não compreendia bem o que estava acontecendo e nem o que aconteceria com ele, porque dez anos depois, esse menininho, esse garotinho, ele também passaria pela conversão. O Davi, o pai dele, não se interessou pela mensagem. A mãe, essa sim, Ana Doroteia, ela acabou lendo as revistas e naquela ocasião, em 80, naquele ano, fazia poucos meses, tinha acontecido uma enchente terrível, devastadora ali em Brusque e a dona Ana Doroteia acabou associando isso com os sinais da volta de Jesus que ela havia lido ali na revista Adventista. Então isso mexeu com ela, isso a impressionou. Bem, falar um pouquinho sobre Adolfo, porque é um personagem por quem eu tenho uma grande predileção e já vou dizer porquê. Adolfo era um jovem brigão, ele cresceu, se tornou um jovem bastante esquentadinho, brigão, e aí, quando ele soube que havia um grupo de Adventistas, porque aquelas revistas continuaram chegando, a mensagem foi se espalhando pela região e várias pessoas foram se convertendo, foram aceitando a mensagem Adventista antes ainda de qualquer pastor, co-portor, missionário, pisar em nosso país. eram mensageiros silenciosos, as revistas. Então Adolfo, sabendo da existência de um grupo lá em Gaspar Alto, que fica próximo de Brusque, mas tem que subir uma pequena serra para chegar até em cima ali, a serra, ele então vai até lá com um amigo com a intenção de destruir a igreja, quebrar tudo. Vejam como ele era realmente brigão, nervoso. quando chega até lá, ele desce do cavalo com um amigo e se aproxima da igreja e havia alguém pregando. Quando ele chega ali próximo da janela do templo, ele escuta um texto bíblico sendo lido e aquilo tocou o coração dele. Ele larga as pedras e diz para o amigo, vamos embora. Interessante, né? Ele volta para casa, começa a estudar a Bíblia com a sua esposa e aí descobre o sábado também como os adventistas haviam descoberto na Bíblia. Ele, domingo, vai à igreja com a esposa, pergunta ao pastor luterano por que nós não guardamos o sábado. O pastor promete que iria estudar o assunto com a igreja e numa das pregações ele diz que de fato havia ali alguns adventistas na comunidade guardando o sábado, tendo algumas práticas diferentes, mas que eles, os luteranos, continuariam guardando o domingo por questão de tradição. Adolfo não ficou contente com isso, voltou para casa com a esposa e tomou a decisão de estudar a Bíblia a fundo com ela e acaba depois também se tornando um adventista. Aqui nessa foto nós podemos ver uma igreja que ele ajudou a construir, o Adolfo Hort, igreja de Corupá e construiu outras e eu acho essa história linda porque de um destruidor de igrejas que ele queria ser, ele acaba sendo um construtor de igrejas. Veja o que o poder do evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Veja o que o poder do evangelho pode fazer na sua vida também. Para Deus não importa o que você foi, para Deus não importa o passado que você teve, para Deus não importa o que você pode ser daqui para frente, o que Deus pode fazer na sua vida a partir desse momento. Deus, ele transforma vidas, transforma corações e para mim, e esse personagem mereceu um capítulo no meu livro, Adolfo é um exemplo disso. Ele se tornou um homem manso, ele estudou na literatura adventista métodos de terapia, de cura, e ajudava a comunidade toda. Ele era tido como uma pessoa muito bondosa. E ele, eu entrevistei, por exemplo, algumas netas dele e dá para ver nos olhos delas o brilho quando falavam dele. Uma pessoa que colocava a Bíblia em tudo o que falava, ensinava, realmente um grande pioneiro. Alguém que foi transformado pelo poder de Deus. Veja, o poder de Deus que atuou lá nos tempos bíblicos, que transformou Saulo, um perseguidor da igreja, em Paulo, um discípulo, que transformou João num filho de trovão para alguém relacionado com o amor, o discípulo do amor, é o mesmo poder que atuou no século XIX na vida de Adolfo e outros mais. E é o mesmo poder que pode atuar e vai atuar na sua vida também, se você assim o desejar. Se você permitir, como lemos ontem, na mensagem à Laodiceia, que Jesus, que está à porta batendo, entre na sua vida, no seu coração, na sua casa e faça essa mudança tão necessária. Tá bem? Vamos prosseguir com a nossa história. As publicações, como eu disse, em alemão, continuaram chegando ali na região de Gaspar Alto, Brusque, né? E aí entra em cena um outro personagem chamado Chico Vidovsk. Era um professor porque o Drefk, padrasto do Borchard, que fugiu para a Alemanha, lembram? Aquele brigão lá. O Drefk, desconfiado de que um dia pudesse mandar a conta da literatura, acabou desistindo de permitir que mandassem no nome dele. As pessoas ficaram tristes, chateadas, porque estavam gostando de receber as revistas e os livros que falavam da volta de Cristo, da lei de Deus, da reforma de saúde, dessa mensagem maravilhosa que Deus entregou por meio desse movimento profético. Então, o professor Chico Vidovsk, um polonês, ele assumiu o compromisso, então, de receber as revistas e distribuí-las para as pessoas. Durou pouco tempo, também esse entusiasmo dele, e aí, entra em ser um terceiro personagem, esse pitoresco, chamado Dressler, Friedrich Dressler. Era filho de pastor luterano, na Alemanha, veio para o Brasil, infelizmente, era um alcoólatra, e o que ele fazia com as revistas, veja só que interessante, ele recebia aquelas revistas com um bom papel, papel importado, ele vendia essas publicações nas vendas, como a do senhor David Hort, e qual era o interesse dos vendeiros, do dono de mercearia em comprar essas revistas? Papel bom para fazer embrulho. Então, o que eles faziam? Arrancavam as páginas, embrulhavam sabão, tempero, mercadorias, as pessoas iam às vendas comprar sabão, por exemplo, e levavam para casa a mensagem adventista. E assim, muitas pessoas foram alcançadas por meio dessa distribuição de páginas de maneira involuntária. Dressler foi tocado também por essa mensagem, e depois, quando o primeiro pastor, já vou mostrar para vocês quem foi, veio ao Brasil para realizar os primeiros batismos, acompanhado de Dressler, eles vão até um alambique para vender alguma coisa, fazer contato com aquele senhor, ele oferece cachaça para o pastor, o pastor nega e diz porquê, e quando vai oferecer para Dressler, ele também diz, eu não aceito, não quero, não bebo mais. Então, você vê que a mesma mensagem que ele distribuiu antes para tentar trocar isso, trocava isso por cachaça nas vendas, papel por cachaça, a mesma mensagem que ele distribuiu acabou tocando e mudando também a vida dele. É o poder do evangelho fazendo diferença, mudando vidas. Bem, esse senhor, Guilherme Bels, aqui está a esposa dele também, é o Hannah Bels, ele foi um dos que comprou essas mercadorias embrulhadas por uma mensagem diferente, uma mensagem especial. Um dia, voltando de Brusque para Gaspar Alto, porque ele morava lá, ele então se dá conta de que as mercadorias estavam embrulhadas com páginas impressas em alemão. Guilherme veio da Pomerânia, uma região antiga lá da Alemanha, e não era fácil encontrar folhetos e publicações impressas na língua alemã, na língua materna. Então, ele desembrulha aquilo com muito cuidado e começa a ler e percebe que eram mensagens bíblicas e começa a comparar com a sua Bíblia em alemão, aquilo que estava lendo. Curiosamente, quando ele vai visitar o irmão, Cal, ele vê na estante do irmão um livro diferente. E ele, quando vai pegar o livro, talvez porque as mãos já eram calejadas por ser um lavrador, o livro escorrega, cai o chão e se abre exatamente num capítulo que falava sobre a mudança do sábado para o domingo. E nesse momento, então, Bels se lembra da infância quando lá na Pomerânia, ele, lendo a Bíblia, garotinho ainda, ele se deparou com o sábado. Ele perguntou para o pastor também por que nós não guardamos o sábado e recebeu a resposta costumeira, o sábado foi abolido, foi mudado para outro dia, coisa que, obviamente, a Bíblia não respalda. E aquilo ficou na cabecinha de criança de Bels, de Guilherme Bels. Décadas depois e muitos quilômetros depois, no Brasil, ele se depara de novo com essa mensagem que estava lá na memória, em algum local guardado. E ele volta a estudar a Bíblia e em 1890 ele se torna o primeiro guardador do sábado graças à leitura de materiais adventistas aqui no Brasil. Então, Guilherme Bels é o pioneiro da guarda do sábado adventista em nosso país. Uma história muito bonita, muito inspiradora também. Guilherme tinha alguns filhos, entre eles, alguns já casados. Francisco, por exemplo. Francisco e Gertrude foram visitados por Guilherme Bels. Obviamente, quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece a mensagem poderosa do Evangelho, o que você quer fazer é levar a outras pessoas. Levar o que você descobriu para outras pessoas. Guilherme tenta fazer isso com os filhos. e quando ele visita Francisco, a resposta do filho foi a seguinte, pai, a gente até entende isso que você está estudando, que você descobriu, mas somos muito jovens ainda. Nós queremos aproveitar a vida e aproveitar a vida para eles era beber álcool, era ir para as festas, essas coisas. E ele, então, rejeita a mensagem. Gertrude, a filha dele, ficou doente, ficou acamada e parecia realmente que ela não ia durar muito, a situação estava bem grave. E Francisco entendeu de certa forma isso como um recado. Numa noite, ele vai até os fundos da casa, passava ali um riacho, ele se ajoelha ali e faz uma oração muito sincera a Deus. Ele diz, Senhor, eu estou sendo egoísta em querer dedicar a Ti só a minha vida depois da velhice e não te entregar a minha juventude. Me perdoa, eu fui ingrato, eu não estou certo. E muda, por favor, a nossa vida. Ele se levanta dali e quando volta para casa, ele encontra Gertrude curada. Foi o primeiro milagre de cura que Deus operou ali entre aquele punhado de pessoas em Gaspar Alto para dizer assim, filhinhos, eu estou com vocês, não se preocupem. Francisco tornou-se um missionário, pregou de norte a sul, de sul a norte do Brasil, nordeste, passando por vários lugares, levando a mensagem de salvação às pessoas. Aqui está um dos filhos de Francisco, talvez você não saiba quem ele é, mas deve ter ouvido falar dele, Rodolfo Bels. Também foi pastor, escreveu alguns livros que a CPB já imprimiu. Por exemplo, Quando Tudo Falha, uma obra bem conhecida e admirada desse pastor, Rodolfo Bels. Foi um grande líder da igreja aqui no Brasil. O filho de Rodolfo, neto de Francisco, também pastor. Foi o primeiro pastor, na verdade, a vestir o uniforme de esbravadores no Brasil. Um pioneiro desse movimento também aqui em nosso país. Veja que bonito. Três gerações de pastores descendentes do pioneiro Guilherme Bels. Poder do Evangelho na vida. Augusto e Johanna Ohm, também como o casal Bels, veio da Pomerânia para o Brasil em 1875. Interessante é que Johanna, a semelhança da esposa de Francisco, também estava doente, só que ela já estava acamada, fazia cinco anos. Quando ela soube da cura da Gertrude Bels, se interessou pela mensagem e começou a estudar a Bíblia também ali no seu leito. O interessante é que ela, por si só, descobriu ali a mensagem do sábado, descobriu outras verdades importantes sobre a volta de Jesus, por exemplo, e quando o marido voltou da roça com a inchada nas costas, nos ombros, ele encontrou a esposa feliz, cantando e arrumando a casa, coisa que ela fazia tempo e não conseguia mais realizar esses trabalhos domésticos. Ele ficou espantado com aquilo e ela disse, querido, eu fui curada pelo mesmo Deus da família Bels. Eu quero convidar você a nos unirmos a eles para guardar o sábado. Veja, a segunda cura que Deus operou ali em Gaspar Alto, dizendo, repito, eu estou com vocês, não tenham medo, não se preocupem. A história prossegue e eu quero perguntar para você, lembrou de quem é este homem? De quem foi esse pioneiro? Vamos então agora descobrir quem foram essas pessoas. Este aí foi Albert Staufer, primeiro missionário adventista a pisar em solo brasileiro em maio de 1893. Staufer estava comportando no Uruguai na época e então decidiu, movido pelo Espírito Santo, entrar no Brasil e começar seu trabalho sozinho. Repito, até então, durante 1880 até essa época, não havia, nós não tínhamos aqui no nosso país nenhum pioneiro, nenhum missionário, nenhum pastor, nenhum coportor. Staufer, então, foi o primeiro. Albert Staufer, grave esse nome, ele merece ser lembrado. Para ajudá-lo, pouco depois, veio William Thurston, que montou no Rio de Janeiro um entreposto de literatura. Por quê? Os coportores começaram a trabalhar no Brasil e precisavam, então, receber mais rapidamente os livros. Como vinham dos Estados Unidos, demoravam mais, então, era interessante ter um depósito no Rio de Janeiro e o Thurston, então, ficou responsável por esse entreposto. Frank Westphal, então, foi o primeiro pastor a vir ao Brasil em 1895 para realizar os primeiros batismos de conversos ao adventismo. Ele ficou cinco meses aqui no Brasil. Veja, Westphal era cunhado de Thurston, aquele que ficou responsável pelo depósito no Rio de Janeiro. Thurston começou a perceber, pelo relato dos missionários, dos pioneiros, como Stauffer, que já havia pessoas convertidas à mensagem adventista no Brasil, especialmente lá em Santa Catarina, porque, quando alguns coportores batiam a porta de pessoas ali, eles descobriam que já havia guardadores do sábado, já havia pessoas ali que criam na volta de Jesus e estavam praticamente preparadas pela literatura para ser batizadas. Então, Thurston envia uma carta para o seu cunhado que estava na Argentina, porque o pastor Westphal inicialmente começou o seu trabalho na Argentina e, então, Westphal decide viajar, vir para o Brasil a fim de conhecer essas pessoas, prepará-las adequadamente, se fosse o caso, para o batismo e, finalmente, batizá-las. E ele permanece aqui, então, cinco meses realizando um trabalho maravilhoso, um trabalho também penoso, porque, naquela época, as viagens eram feitas sobre o lombo de mulas, ou, então, em alguns trechos em trem ou a pé mesmo, carregando os livros, carregando a bagagem e, assim, eram as coisas naquele tempo. Frank Westphal, esse pastor, o primeiro a vir para o Brasil, ele enviou várias cartas para a esposa na Argentina que, lamentavelmente, não chegaram. E ela também enviou cartas para ele que acabaram não chegando por aqui. Vejam como as coisas eram complicadas naquele tempo. A filhinha de Westphal adoeceu gravemente, só que ele não ficou sabendo disso. Cinco meses de trabalhos aqui no Brasil, ele decide voltar e quando volta, lamentavelmente, a filhinha já havia morrido. Será que ele se revoltou com Deus? Será que a esposa ficou revoltada com Deus por causa disso, dedica a vida ao Evangelho e sofre uma perda tão triste? Eu quero ler com você agora um dos trechos dessas minhas pesquisas sobre a história da igreja no Brasil que mais me emocionam. Ele foi escrito pela esposa do pastor Westphal, a senhora Westphal, na biografia que ele escreveu tempos depois com o título Desbravando o Continente Negligenciado, ou seja, América do Sul. Veja o que essa mulher escreveu ali na biografia. Longas viagens foram feitas em assentos de madeira, dormíamos em camas duras, pois naqueles dias poucas pessoas possuíam colchões de mola. Em alguns lugares havia muitos mosquitos e pulgas. Aqueles dias foram de bênçãos espirituais e não existe arrependimento pelo sacrifício que fizemos. Se eu pudesse, viveria aqueles dias novamente e faria um trabalho melhor pelo meu mestre. Porém, e ela cita aqui a Lynn White, passamos por este caminho apenas uma única vez. Portanto, vamos ser fiéis enquanto os dias ainda estão se esvaindo. Esse era o tipo de pessoa que deu início à obra adventista em nosso continente. Era disso que os pioneiros eram feitos de amor, coragem, dedicação. Para uma mãe dizer isso, se eu pudesse voltar, eu voltaria e faria tudo ainda melhor pelo meu mestre, o meu Senhor Jesus. Veja que inspiração. Veja como Paulo está certo quando diz conheçam a vida dos seus primeiros líderes espirituais. Imitem a fé que eles tinham, a maneira como viveram e morreram. Porque até hoje, mesmo dormindo no pó da terra, esses homens e mulheres falam para nós. Eles nos comunicam essa coragem, essa inspiração, que nós possamos ser como eles, dedicar a vida à causa do Evangelho. Que nós possamos ser como eles, não mornos, laodicianos, mas pessoas que vibram por amor a Deus. pessoas que estão quentes espiritualmente e que se dedicam à causa do mestre. Quanta inspiração encontramos nessas histórias. Este aqui. Lembra? Quem foi esse jovem, aqui jovem, nessa foto, naquele encontro que houve de líderes aqui no começo do século? Esse jovem era Guilherme Stein Jr. Guilherme Stein, filho. Ele se tornou adventista graças à leitura do livro Der Gross Kampf, ou seja, O Grande Conflito de Ellen White. Foi batizado em abril de 1895 pelo pastor Frank Westfall e tornou-se o primeiro professor, o primeiro diretor de escola, o primeiro editor adventista no Brasil. O irmão, Guilherme Stein Jr., conhecia vários idiomas, era muito culto, embora tenha sido um autodidata. Ele fez a primeira tradução do livro Caminho a Cristo para o português, livro de Ellen White. e realmente foi um pioneiro multifuncional. Serviu em várias frentes da obra adventista em seus primórdios aqui em nosso país. Ele tem ali em Brasília, na Sociedade Tercionista Brasileira, no Centro Cultural, um busto em homenagem a ele e a Bíblia que ele estudava. Realmente é um material muito precioso. Aqui tem uma página que eu fotografei bem de perto com a assinatura dele. Guilherme Stein, filho. E veja, uma Bíblia em hebraico. Guilherme estudava a Bíblia em grego, hebraico, conhecia várias línguas, fez pesquisas relacionadas com linguística, tupi-guarani, era um autodidata, como eu disse, um profundo estudioso. Não é à toa que Deus o escolheu então para ser o primeiro diretor de escola adventista, o primeiro professor na Escola Superior de Gaspar Alto, formando missionários e o primeiro editor da que viria a ser conhecida como Casa Publicadora Brasileira, cujos trabalhos começaram em 1900 lá no Rio de Janeiro. Guilherme Stein Jr., este homem merece ser recordado, merece ser lembrado pelo trabalho fantástico que ele realizou aqui no Brasil. Aqui foi o rio onde foi realizado o batismo dele, pelo pastor Frank Westphal, o rio Piascicaba. Como é um rio bastante caudaloso, a cena descrita pelo pastor Westphal é bem interessante. Stauffer segurou, o Thurston segurou o pastor pelo paletó, enquanto o pastor desceu ali para batizar Guilherme Stein naquelas águas. Pouco depois, o pastor Westphal se dirigiu a Santa Catarina. Levou, claro, vários dias para chegar até lá. Como eu disse, o trajeto não era fácil, as viagens eram difíceis e no dia 8 de junho de 1895 foi realizado no Itajaí Mirim, lá em Brusque, o segundo batismo adventista em nosso país. E aí, poucos dias depois, três dias depois, ele subiu até Gaspar Alto e lá realizou o terceiro batismo adventista no Brasil. E nessa ocasião, então, foi batizado, entre outros, o irmão Guilherme Stein, melhor dizendo, o irmão Francisco Bels. Lembra dele? O primeiro converso à mensagem adventista por ter lido ali impressos, comprados numa venda, numa casa comercial. Foram dias memoráveis, aqui está o riacho que eles costumavam represar para realizar os batismos. Aquele riacho na beira do qual Francisco Bels orou pedindo perdão a Deus e se entregando ao Senhor. Aqui é uma página do livro de registro de membros da Igreja de Gaspar Alto, 1895, dá para ver aqui alguns nomes especiais, William Bels, ou Guilherme Bels, aqui Johanna Bels, aqui família Ohm, então ali estão os nomes, né, dos primeiros membros da Igreja organizada pelo pastor Vestfal em Gaspar Alto. um livro de registro de igreja, mas com certeza o mais importante é que eu creio esses pioneiros eles têm um nome registrado nos livros do céu, no livro do Cordeiro, livro em que o seu nome e o meu também podem estar se nós aceitarmos o Senhor que fez tantas mudanças na vida desses pioneiros. Uma foto muito especial também essa aqui, esse é o primeiro templo de madeira que foi construído um ano depois da organização da igreja lá em Gaspar Alto, porque eles se reuniam então nas casas, nas famílias, e aqui então no ano seguinte construíram uma casa de madeira para que eles pudessem cultuar a Deus e se reunir ali. Foi inaugurado em 23 de março de 1896. E aqui, olha que bonito, a visão dos pioneiros, onde construíam uma igreja, colocavam ali também uma escola e essa casinha de madeira aqui ao lado e atrás da igreja, da primeira igreja, é uma escola, uma escola paroquial para que pudessem as famílias colocar ali os filhos e eles terem então uma educação cristã, uma educação fundamentada na Bíblia, ou seja, aí estão os primórdios da educação adventista no Brasil. O próprio Naspe tem sua sementinha ali, uma casinha de madeira quando os irmãos visionários pensavam que os filhos deveriam ter realmente uma educação cristã. Aqui o Colégio Superior de Gaspar Alto, em 1897, eles também estabeleceram um colégio para formar missionários. Foi ali que Guilherme Stein lecionou e dali saíram vários jovens para servir como missionários em nosso país. Cooportores, pregadores, realmente algo muito bonito. Depois esse colégio foi transferido para Taquari e em seguida foi para São Paulo e ali então se estabelece o Naspe, inicialmente o CAB, Colégio Adventista Brasileiro. E aqui a igreja hoje, que é o terceiro templo que foi restaurado. O piso de madeira é o mesmo até hoje, o púlpito é original ali. Podemos imaginar que os pioneiros como Bells e outros pregaram daquele local e ao lado fica um pequeno museu. Eu recomendo essa viagem para você, essa visita àquele local porque é muito inspirador. Aliás, Gaspar Alto parece que parou no tempo, não cresceu, então a gente tem a sensação de ir ali e fazer uma viagem ao tempo e dá para imaginar realmente como foi a vida dos nossos pioneiros. Algo muito bonito. Bem, temos aqui outro personagem importante. Eu perguntei no começo, não sei se você conseguiu lembrar de quem se trata. Esse homem foi, então, o primeiro pastor designado a servir no campo brasileiro. Westphal veio, fez os batismos e voltou. Holdreich Graf, um pastor de origem alemã e tinha que ser assim porque os primeiros conversos, já vimos aqui, eram de origem alemã, colônias alemãs, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em Minas Gerais também, Espírito Santo, ali onde havia alemães que podiam ler na língua alemã, então os co-portores foram alcançando primeiramente esses grupos. Depois, naturalmente, que com o estabelecimento da Casa Publicadora Brasileira e o início da publicação de materiais em língua portuguesa, a obra se expandiu por todo o país. Então, o pastor Graf veio para servir como distrital de um grande distrito chamado Brasil. Então, imagine a situação, ele estava pregando aqui em São Paulo, realizando batismos, estabelecendo igrejas e, de repente, chegava uma carta da Bahia e lá tinha que ir o pastor Graf para a Bahia para continuar a obra naquele estado. Depois, chegava uma outra carta do Rio Grande do Sul e ele precisava ir até o Rio Grande do Sul e, nessas viagens todas, ele chegou até a escrever um relatório com o título 100 dias no lombo de uma mula. Calcula-se que o pastor Graf, nesses 12 anos de ministério no Brasil, tenha viajado cerca de 25 mil quilômetros em cima de burros, de jumentas, ou seja, quase meia volta ao mundo em cima desse meio de transporte. Trabalhou muito. Eu me lembro de uma cena que está relatada em meu livro, A Chegada do Adventismo no Brasil, em que, em certa ocasião, o pastor Graf estava viajando pelo Rio Grande do Sul montado numa mula e, de repente, ele, que queria seguir para o lado direito, vê que a mula estava insistindo no lado esquerdo. Ele tenta trazer de volta e a mula insiste para o lado esquerdo. Então, ele pensa e diz assim para a mula, olha, eu não quero ser como o Balaão, não quero ser teimoso, vá para onde Deus a guiar. Então, a mula vai seguindo o caminho por uma trilha e, de repente, se deparam ali com uma casa no meio do mato. Ele bate a porta e diz, olha, eu sou pastor adventista do sétimo dia, não sei por que estou aqui, mas a minha mula me trouxe até aqui. E a família disse para o pastor Graf, foi Deus que enviou você aqui. Nós estudamos a Bíblia, nós compreendemos a verdade sobre o sábado, a volta de Jesus e outras verdades bíblicas e nós estávamos esperando fazia meses que um pastor adventista viesse para fazer o nosso batismo. Veja, queridos, se não é Deus guiando a história, guiando vidas, mudando vidas. Sabe, repito, esse mesmo Deus que fez essa obra está também desejoso de fazer a obra na sua vida. Esse mesmo Deus quer que você aceite essa mensagem de salvação e de transformação. Esses milagres do passado são os mesmos de hoje porque Deus não muda. Talvez Deus esteja usando essa série aqui, Laodicianos, para tocar o seu coração. E se você desejar como eles e como eu também, como eu contei ontem, passei pelo batismo faz uns 30 anos já, se você quiser também ser batizado, receber um estudo bíblico, procure um pastor adventista, procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa, peça para que alguém estude com você a palavra de Deus e permita que o Espírito Santo também atue na sua vida, como atua na vida dessas pessoas. É o mesmo Deus, Deus não muda. Então aqui está uma foto da CPB atualmente, Casa Publicadora Brasileira, como eu disse, em 1900, começam a ser publicados livros, revistas em língua portuguesa e aí a mensagem adventista se espalha poderosamente pelo nosso país. Bem, eu disse no início que de todas as minhas pesquisas, um lugar especial, alguns lugares especiais marcaram a minha vida. Você vai até achar estranho talvez o que eu vou dizer agora, mas eu vou explicar. Foram cemitérios. Paulo não diz que nós temos que imitar a maneira como viveram e como morreram os pioneiros? Bem, eu estive pesquisando em alguns cemitérios e pelo menos dois deles foram bastante significativos. Um fica lá na Fazenda Passos, Rio Grande do Sul, pertinho ali de Itacoara, o cemitério dos pioneiros. Quando eu estava lá visitando aquele cemitério, eu percebi um detalhe interessante. Todas as tumbas, é um cemitério pequeno, tem duas fileiras de túmulos assim. E curiosamente, se você se posicionar assim no corredor central, todos os túmulos apontam para uma única direção. Então, os pés daqueles túmulos estão para cá e daqui também para lá. Diferentemente de outros cemitérios que geralmente são os túmulos posicionados assim, os pés do túmulo para o centro, para o corredor central. Eu perguntei ao guia que me acompanhava por que aqui esse cemitério tem essa configuração. Todas as tumbas apontam para lá. Aí o guia me perguntou você sabe que direção é aquela? Eu não conhecia bem aquela região. Eu disse, não, não sei. Lá está o Oriente. E na hora eu me lembrei de textos bíblicos e de Ellen White em que ela diz assim, surge logo no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. À medida que se aproxima essa nuvem e se torna radiante, luminosa, é a nuvem de anjos que rodeia o Salvador. Os pioneiros pediram para ser sepultados, virados para essa direção, porque eles querem, eles quiseram, pediram isso, para que quando Jesus volte, a primeira pessoa que eles vão ver é Jesus em sua vinda. Veja como eles pregam, mesmo mortos, mesmo estando ali inconscientes no pó da terra. A fé deles, a última coisa que eles pediram, ainda hoje prega, querem ver Jesus voltar e vão ver Jesus voltar quando se levantarem por ocasião da última ressurreição. Aqui em Gaspar Alto, a mesma coisa. Os túmulos apontando para uma direção. Aqui é o cemitério da esperança. Aqui está o túmulo de Guilherme Bels e sua esposa. Aqui também tem um outro pioneiro, Gustavo Stork. Ali estão pessoas que deram a vida pelo evangelho. E eu imagino como vai ser a festa quando Cristo voltar e esses pioneiros se levantarem para ver o resultado do seu trabalho. Para ver como a obra adventista prosperou em nosso país. você pode estar pronto para esse dia também. Eu quero muito conhecer esses homens e mulheres. Eu quero muito conhecer o Guilherme Bels. Eu quero muito conhecer Stein. Eu quero conhecer o pastor West que foi sua esposa. Eu ouvi das histórias contadas por eles. Eu quero conhecer o apóstolo Paulo. Quero conhecer Moisés. Mas acima de tudo eu quero conhecer Jesus. E eu sei que se nós nos prepararmos como eles se prepararam, nós poderemos contemplar o rosto do nosso Salvador. Eu quero encerrar lendo alguns textos muito especiais de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 6. A história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos velhos quanto aos moços. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Outro texto, Profetas e Reis, página 170. Os registros da história sacra são escritos não meramente para que possamos ler e nos maravilhar, mas para que a mesma fé que operou nos servos de Deus no passado possa operar em nós hoje. Mais um, Revue and Herald, 20 de setembro de 1892. Não necessitamos duvidar nem temer de que a obra não avançará. Deus está à frente e porá tudo em ordem. Tenhamos fé de que o Senhor guiará com segurança ao porto a nobre embarcação que conduz o seu povo. Embora existam males na igreja e tenham que existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser à luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. Testemunhos Celestes, volume 2. Outro texto, esse é um clássico, Testemunhos Celestes, volume 3. Ao recapitular a história, a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Queridos, Ellen White, uma profetisa de Deus, pediu para ser sepultada por esta igreja, uma cerimônia realizada por pastores adventistas. Ou seja, ainda que nós pertençamos ao período histórico de Laodiceia, ainda que haja advertências duras para esse povo que se sente tão rico, tão abastado, mas é miserável, pobre, cego e nu, não percebe sua situação. Ainda que sejamos chamados por Deus de mornos, Deus diz, eu repreendo e castigo a quem amo. Eu estou à porta e bato. Abra a porta, porque esta é a igreja que Deus está conduzindo até o fim. É nesta igreja que eu quero estar também até o fim, porque esta igreja é a menina dos olhos de Deus. Como diz Ellen White, há problemas, há lutas, dificuldades, sim, porque ela é composta por seres humanos como eu e você. Mas esta é a igreja por quem Jesus morreu e quero usar para advertir o mundo dessa mensagem importante da volta de Jesus. A mensagem dos três anjos sobre a qual ainda vamos falar nessa semana. Apocalipse 14 6 e 7 Temei a Deus e dele glória porque é vinda a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus quer usar essa igreja para levar essa mensagem salvadora ao mundo. Eu espero que durante essa semana, amanhã teremos mais 20 horas, de novo, aqui nesse mesmo canal. Nós vamos continuar refletindo sobre a nossa condição laodiceana e sobre a solução que Deus oferece para nós, o seu povo, a fim de que nós possamos, pelo poder do Espírito, completar a obra que os pioneiros começaram tão bravamente. Que Deus coloque em nós a mesma motivação, a mesma vontade de pregar para vê-lo voltar e que ele volte logo, a fim de que todos nós, os de hoje, os pioneiros de hoje, os pioneiros de ontem e todos os filhos de Deus em toda a história possamos estar juntos com Jesus para sempre. Vamos orar? Bom Deus do Deus, muito obrigado Senhor por Tua bondade em nos escolher para ser Teus servos. Muito obrigado Senhor porque Tu tens conduzido a Tua igreja ao longo de toda a história. Nós podemos ver a Tua mão poderosa conduzindo essa história linda de homens e mulheres que dedicaram a vida, que não mediram esforços para levar avante a mensagem do Evangelho. Que nós possamos também, no mesmo espírito deles, na mesma motivação, concluir essa obra que eles começaram. Dá-nos a Deus o Teu poder, derrama sobre nós o Teu Espírito para que nós possamos realmente, aquecidos pelo Espírito Santo, concluir esse trabalho. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a você e não se esqueça, amanhã, 20 horas, teremos aqui mais um estudo, mais uma mensagem que certamente vai tocar nossa mente e o nosso coração. Até lá.